Oi, bom dia. Olha aqui, bem aqui, ó, João Vitor. Você vai fazer ginástica hoje, é isso? Inteira? Olha a mãe do João Vitor aqui, ó. O João Vitor tem só seis anos. Olha o tamanho dele, gente. Olha a força do João Vitor. Quer pegar peso hoje já, João Vitor? Nossa, é assim. Já de manhã eu quero pegar peso. Beleza, então. Ele tá de férias? Vai vir sempre, pelo menos nas férias. Deixa eu te falar, você tem algum exercício pra me recomendar? Pra ver se eu consigo diminuir meu braço? É o de hoje. É tudo de hoje. Segunda e quarta, membros superiores. Terça e quinta, membros inferiores. Na sexta, dança. Eu tô incomodada com isso aqui. Ah, mas você vai ver, vai sair rapidinho. Eu vou pra escola à noite, aí tem um menino lá que tá zoando na escola. Mano. Ai, que orelha gelada gostosa. Encostou do outro lado, que eu preciso encostar do outro lado. Aí. Bom, vamos começar essa ginástica. Muito obrigado, vai ser um café bem gordo. Não, ele fica do meu ladinho, pra eu poder olhar o que ele tá fazendo tudo. Pode deixar ele à vontade. Eu vou já. Eu pretendo pôr uma bem rápida mesmo, que a gente já começa bem rápido. A gente tem que fazer assim também? Tem. Tem que fazer assim também. Fazer assim também? Eu baixei até música nova pra gente. Vamos lá, gente, ó. O braço fica bem maior, ó. Bem. Faz leitinho, tá bom? Fica teu braço assim, ó. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Vai lá. Vai balança, aí. Vai. Bom dia, bom dia. Bom feriado. Ó, roda. Olá, bela. Tudo bem? Isso aqui. Troca de lado. Isso aí. Isso. Respira fundo. Respira. 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 E as dobra. Vai lá embaixo. Fica aí, fica aí. Peraí que o meu irmão seja pertinho dali. Balança. Isso, balança. Vai. Aí. Joga na frente. Isso. Respira fundo, estrica o braço, prenda a barriguinha, e joga pro ladinho, troca, pega a mão, não canta ainda, olha pra baixo, joga lá atrás, estica a perna, a mão pra lá atrás, vira pra cá, vira pra cima, troca de lado, puxa o outro, isso, subiu dois, desce um só, pega lá no contadeiro, puxa, caiu lá pro lado, vai pra cá, vai pra cá, aí, trocou de lado, puxa o outro, vai pra cá, isso, soltou, pão na cintura, roda a cabeça, pé puro, troca de lado, roda de lado, isso, muito bem, só respira, assopra, respira, assopra, respira, assopra, respira, assopra, de novo, assim, vai, assopra, de novo, solta, só solta, aí, vou acelerar um pouquinho mais, solta, vai, isso, solta, aí, solta, aí, solta, isso, bem, isso, vai, vai, vou ficar aqui pra você ver bem direitinho, ó, aí, João, vai, abre o braço, João, em cima, quatro, três, estica, vem, João, vem, João, não para não, que tá lindo, vai, vai, isso, olha lá, você, ó, vai, 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 isso, não para, ó, joga pra cima, três, seis, sete, oito, joga mais em cima, ó, vai em cima, vai, vai embaixo, vai, vai embaixo, vai, 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 sete, você é bom dia, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, vão na cintura, junto, isso, ó, isso, vai, vai, isso, olha lá pra frente, ó, isso, ó, lá, tem que tira, sete, puxa a perninha, ó, bem vazinho, mas todo mundo fazer, isso, vai, vai, puxa a perninha, tira, 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 tira Tá ruim essa blusa, não tá? E chove Nossa, pra ver, você vem com uma camiseta de baixo Sobre o tio, tá? Já que você não vai se irritar Peraí que eu já vou dar um pinto aí, tá? Peraí, só um pouquinho Ok, continua aqui Peraí E você, continua em casa Hoje nós estamos de dois profissionais Vai, luta Aí, vai, vai Vai, assim, ó Puxa, vai Um, dois, quatro Luta Luta Abre o bracinho Olha, vai pra cá Vai, vai pra cá Vem E isso Joga pra frente, ó Vem, vem Vem, vem Vem, isso Vai, vai Vem com o braço, vai e volta Manda lá embaixo Isso De novo Vem, volta Vem, volta Vem Vem Olha, virou Olha pra frente, só Isso Pra trabalhar cervical mesmo É isso mesmo Aí, balança Vem, volta Vem Mais um pouquinho Vem 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 Isso, vamos fazer uma corridinha, ó. Vai. Atenção que eu vou acelerar essa corridinha, hein? Calma, calma, calma. Calma, calma, vamos fazer assim já, já. Vai. Vai, vai, vai. Vai, respira, meu, vai. Sopra. Vai, vai, vai. 5, 6, 7, 8, 8, 8, 9, 10. Automatismo. 1, isso, isso, vai, olha lá. Mais um pouquinho, vem. 3, 4. Joga, vem. Isso, isso. Esquira embaixo, bota a minha boca, tá? Isso. 5. Bota lá embaixo. Isso. Não para, não para. Isso. Não para. Solta o bracinho, vai lá. Isso. Por isso. Vamos fazer a corrida. Devagar ainda. Devagar, devagar, ó. Respirando, vai. Respirando. Aparece? Olha que eu vou acelerar, já, hein? 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vai, vai, vai. Isso, isso, vai. Só mais um pouquinho, vai. Olha a mãozinha, olha a mãozinha. Vai, 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 vai. 7, 8, 9, 10. Vai. 7, 10, 10. Vai. Respira, solta. Descansa o bracinho, tudo. Tira. Tá descansando, tá? Respira assim, ó. Que levinho, ó. Tudo que levinho, ó. Olha lá, solta. Vai descansar, isso. Solta. Vai, vai. De novo. Vai. Vai. 7, 10. Bruta a perninha lá, ó. Isso. Mais um pouco. 3, 5. Muito bem. Só respira. Assopra. Respira. Assopra. De novo. Respira. Respira. Assopra. Assopra. Compre. Vou te mostrar, ó. Olha, família Zeta. Vamos lá. Tchau. Pesado não é? Pesado não é? Pesado não é? Pesado não sentiu. Pesado não sentiu. Depois você coloca o... Certo? Vamos só abaixar um pouquinho. Bom dia. Agora vamos para a malhação mesmo. Fica aqui do meu lado. Vou te colocar mais aqui assim. Para a gente não bater em focinha. Aí fica isso. Abre o bracinho assim. Aí, está ótimo. Balança. Balança, balança. Onde vem? Que delícia! Vai! Parou! Sobe! Um, dois, três, quatro. Isso! Cinco, seis, sete, dois... Mais um. Cinco. Esse vai doer o ombro, tá? Vai! Um, dois, três, quatro. Vai! Tinha, três, quatro! Tem que começar a fazer ginástica, tá gente? Mais! Dois! Ou, se puder, bom dia. Ou, se puder, começa com quatro anos de idade. Parou! Solta! Solta! Se o seu neném andou, bota para fazer natação, bota para fazer já alguma coisa. Braço na frente, assim Subiu, foi Um Dois Isso Vai Três, mantém lá em cima Força Último oito Cinco Seis, sete E oito, solta Isso, respira Ação Respira Assopra Mais uma Vamos bater mais uma pro ombro, tá? Já isera, são de ordem? Muito bem Segurou Mantenha aqui em cima Vai Bom dia Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Um Dois Três Quatro Três Quatro Cinco E quatro Força Mais um pouco em um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete E aí, relaxa Muito bem Relaxa, relaxa Isso Ó, pode seguir lá da câmera Você tá seguindo lá, tá? Eu tô vendo Aí Isso Respira Assopra Isso, de novo Assopra Segurou assim, ó Junta o cotovelo no outro Desce um pouquinho na frente Vai Esse nóis Vai Escurra Três Quatro Desce com o corpo Vai Olha pro chão Um Um Desce Duro pra juntar Duro Vai Força 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 Força, tio Vai Meu, relaxa Incentivo bom Ó, força Vai Vai Força, cara Vai Força Sobe Só dois Um Dois Três Quatro Tá bom Chega Você vai ficar muito longe Tá? Ó Puxa Puxa Um Isso Vem Vira pra cá Vira pra cá Ó Isso Rapidinho É só que o pé aqui Desce o meu lugar na frente Ó Só com o peso Ó Olha aí Olha pro chão Vai Dois Três Quatro Cinco Seis Descansada Descansa Um pouquinho Então Vai Força Descansou Solta Respira Assopra Assopra De novo Respira Assopra Mais uma Assopra De novo Assopra Passa tua perna um pouco maior Ó Tá? Dobrou Desceu Puxa os cotovelos aqui em cima Começa daqui Isso 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 Vai Vai Isso mesmo Oito Isso Isso Fica assatada Vai Nove Seis Sete Vai Eu tô morrendo Tô morrendo já Quatro Eu tenho que fazer Só mais um pouco Vai Quatro Três Quatro Quatro Sete Hoje não Sete Deu Só Ele só vem de domingo Por enquanto Vai Você vai se machucar Depois eu vou deixar você fazer Tá? Não Você vai ficar muito dolorido Você não vai voltar mais Eu não quero que fique dolorido Tá? Já tá? Não Você vai ficar muito dolorido Eu vou fazer um dedo bem levinho pra você Pra você poder fazer Tá? Ó Braço lá atrás Sobe o peito Feito no peito Vem Um Ó Joga lá atrás Sete Oito Um 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 Três Mostra aí gente Cin Um Sete Dois Vai Um Dois Dois Quatro Cin Um Relaxou Sobe Isso Aí Balando Solta só o pezinho Respira Atopra Respira Ação De novo Respira Vamos puxar o bíceps Tá? Parou Vira a mãozinha pra fora assim ó Abre bem o peito Dobre o gelinho Vai Tá? Vem E Um Rápido Vem Puxa aí Puxa Puxa aí Vai Olha Vem pra frente Puxa 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 Sete Mais um Oito E um Dois Quatro Vai ficar com o braço forte Estica com o braço Pela embaixo Mais Pela embaixo Isso Sete Só mais um Vem Um Dois Três Quatro Cinco Sete Muito bom Relaxa Respira Assopra Respira Assopra Subiu Vamos pro tríceps Vai Volta em um Vai E esse pro chãozinho Tá? Vai Desce lá atrás Dois Mais um Mais um Mais um Mais um Mais um Mais um Oito Oito Um Dois Três Quatro Seis Sete Aí parou Solta Respira Assopra Respira Ó Você vai te levar Rapaz Vai Faz força Respira Vocês Aí Respira Deixa eu ver Esse braço É isso aí Ó Vocês Segurou aqui Ó Vai Volta Vai conseguir Enxerar Vai Isso Vai Vai Repara Vai Força 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 Vai Voltinho Vai Força Isso Vai Força Só mais um Fortinho Você Respira Dois Três Cuidado Vem com a barriga Porra a barriga Para dentro Tem que ter que vibrar Viva lá dentro Vai 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 Aí parou Olha Ele consegue mesmo Aí Respira Ação De novo Ação Mais duas Vai Juntou os dois braços Ainda no píceps Ó Segura Dedinhos entrelaçados Travou Puxa Espera 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 Só entrar o ritmo Vai Um Vamos Vamos Vai De novo Um Dois Mais dois Vai Último Oito Agora Último Vai Um Dois Três Vai 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 Sete Aê Tá ótimo Já Deve me matar Isso Hoje Respira A sobra Respira Respira De novo Respira Vou arrumar um pezinho bem legal pra você Pelo que eu sou a gente pode pegar mesmo Não Esse é muito pesado É sério Vou arrumar um legal pra você Já tenho lá em casa É sério Porque eu não sabia que você vinha Vira a mãozinha pra fora Trava aqui em cima Só puxa Tem Um Dois Três Quatro Isso Seis Sete Mais um Oito Um Dois Um De Sete De novo Três Quatro Ai Já tá doendo Sete Último Agora Um Dois Quatro Cinco Cinco Deu aí Relaxa Respira De novo Respira Isso Respira Muito bem Vamos fazer movimento cumprido Não acaba Sempre a música vai embora É uma hora de música sem parar É Ó Segura assim na frente Oi Vai subir Voltar Vai Cuidado Olha o erro Cuidado com isso aqui Tem que manter aqui Só braço Respira E assopra Tá Dois E um Dois Três Quatro Cinco Sete Sete Mais um Oito Tenho Olha o meu bumbum Não tá saindo do lugar Sete Deu Muito bom Solta Respira Ação Respira Ação De novo Respira Presta atenção nesse aqui Ó Vou abrir Vai E volta lá atrás Ó Tá vendo ó Respira Assopra Tá Recaixa o quadril E vai Mão virada o tempo todo pra baixo Certo Vamos lá Foi Um Dois Três Vai Quatro Vai Deixa ele aí Cinco Deixo Sete Vai João Me ajuda Oito Vai Um Vai Levanta Isso Vai 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 É que eu tava com os quilômetros não Vai Sete E oito Tá ótimo Obrigado Relaxa Respira Tudo é solidário Chega gente Vai Muito bem Solta um pouquinho o peso Relaxa Vai Assopra De novo Assim Joga pro lado Volta Joga pro outro Volta Bala pra baixo Volta De novo Respira Voltou Desceu Pé do peso De novo Segura Não Isso vai machucar Você Tá bom Tá Ó Movimento grande De novo Tá Ó Desci Vai Volta grandão Tá Vem E um Dois Três Quatro Cinco Seis Mesmo que o peso pega Tá Oito Mais oito Vem Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Maravilhoso Solta Respira aí Solta De novo Solta Mais uma Assopra De novo Muito bem Presta atenção Ó Vai grande pra trás Foi Foi Pode ir Foi Solta Respira aí Solta 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 Mais oito Vem Isso Vai Vai Sete Foi Aí Parou Solta Respira Assopra Respira Assopra Respira Olha aqui Vou aqui Subiu Vai Vira Vira Respira Solta Respira Respira Vamos lá Vai Volta Seis Um Ombito Vai Vai Sete Toma de oito Vai Um Dois Dois Seis Relaxou Solta Solta O pezinho Soltou O pezinho De novo Relaxa O braço Lá Atrás Alonga Alonga Aqui Olha só Isso Vai lá Embaixo Solta Isso Tica a perninha Tica a perninha Tica a perninha Aí solta o braço Subiu Devagar Respira Pundo Assim De novo Assim Vai Zumba Na última Pegou o colchonete Deixa o pezinho Aí Tá Vou trazer o pezinho Vou trazer pra cá Câmera Vou ficar bem aí No meio Ó Esse malha mesmo Gostou de fazer ginástica? Seis anos gente Olha o tamanho Ó Bombadinho Já o peito Ó Tudo músculo É isso aí Ó Deixa eu pôr bem aqui Pra gente deitar ali No meio Bonitinho gente Criança Você vai? Nós vamos deitar Vou deixar você deitar na minha toalha Tá? Pode pegar aquela ali Ó Aquela bem grandona ali Pode pôr pra você aí Ó Vou colocar nos homens Você vai deitar aqui comigo Ó Bem grandona ela Olha Você deita de um lado Dentro do outro Tá? Deita aqui ó Isso Que eu vou deitar ali Ó Vamos dividir assim João Ó Vem pra cá Vem pra cá Assim Assim Nessa ponta E eu fico nessa ponta Assim Tá? Oi Não É meu amigo agora É filho dela ali Ó Vamos deitar Queixo Mantenha lá um pouquinho Segura aí na postura Que já tá fazendo alguma coisa Bebe pouquinho Tá? Não bebe muito Vai não ficar balançando na barriga Vamos mexer o braço Foi Dois Kleber Kleber É isso mesmo Eu vou gravar Eu gravei tudo Aqui não deu pra postar Eu vou postar tudo hoje Mas ele vai vir Ele vai vir Ele vai vir Ele vai vir Depois de anos eu vou Que bom Meu cunhado Ele tá alto também Era ele que não queria vir Ele tava com vergonha do seu Ele falou Ai meu Deus Eu tava com uma muita vergonha Vergonha nada Parou Relaxou Isso Deita aí Deita aí Não Isso não pode mesmo Tá? Faz com os pesos do seu bracinho Oi? O que é funcional? Funcional é um exercício É quase igual o nosso Só que tem uma diferença A nossa aula mantém uma linha aeróbica o tempo todo O dele faz uma oscilação Que é um trabalho só com o próprio corpo Não usa peso Não usa nada Então você publica logo Vou publicar hoje Segura aqui ó Eu não sei Ele decidiu nada Falei Vamos agora Vem Um Dois Nem pensou Já peguei Já se veste logo Acorda logo Bora Vai E ele ficou todo moído Porque ele só dá aula Ele não faz a aula Aí vocês que estavam aqui no domingo Empolgaram ele Ele fez junto Eu acho que não Acho que vai ter duas vezes na semana Tô no choro Vai Força Vai 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 Sete Oito Mais Um Dois Seis Quatro Seis Sete Vai amigo Vai Dois Quatro Cinco Seis Sete Aí Tá bom Relaxou Pode fazer com a cabeça abaixada Não tem problema O pescoço é um avançado a mais Quando deita Ele faz um pouquinho mais leve Aí foca só no peito Quando sobe vai pescoço cervical Mas pode fazer sim Não tem problema nenhum Respira fundo Junta bem a perninha assim Agora ó Abre o braço aqui do lado Ela vai É Porque ela tá cansadinha Põe a cabeça no chão Ó Tá Espera um pouquinho Braço bem aberto Foi E um Três Quatro Cinco Seis Sete Oito E um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Mais um Dois Três Quatro Cinco Sete De novo Um Três Quatro Cinco Último oito Vai Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Aí parou Juntou Vai descer aqui na linha do umbigo Ó Tá Vai Volta Agora Vem Um Três Curtinho Vai Aperta bem o joelho Prende a barriguinha Vem 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 Vai Força Seis Sete Mais um Sete Último oito Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Aí parou Põe o pezinho aqui embaixo Joga o braço Lá para trás Não Ali está muito ruim Ali está quebrado O tio vai mandar arrumar tudo aquilo ali Para vocês brincarem com segurança Que muita criança está caindo lá Tá bom? Vai lá não Pois é Não pode É perigoso Pegou o pezinho de novo Ó Juntou Tira a perna Vai E volta Tá Respira quando vai Assopra E volta Foi amor Cabeça no chão Vai lá Respira quando vai E um Volta Dois Volta Três Volta Aí Quatro Volta Respira Não tira a coluna do chão Isso Vai Vai Volta Respira Sobra Respira 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 E assopra Mais oito Respira 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 Assopra Respira Sopra Sete E oito Aí Relaxou Relaxa Deixa o pezinho na barriga Respira fundo Assopra Coração Aí alguém Nove Nove Quatro Ah tá lindo Braço aqui embaixo Ó No chão Mãozinha virada pra cima Vai só empurrar Pra cima Tá Foi Um Dois Três Rapidinho Foi 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 Vai Um Sete De novo Um Três Cinco Seis Sete Último Oito Vem Um Aí relaxou Pesinho embaixo Mão Mão na cabeça Vamos só Na sessão de abdômen Até amanhã Que abdominal intenso Mão na cabeça Tô Tinho Mas eu juro que eu vou trazer um pezinho legal Cuidado Vem 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 Cuidado Vai Você Continua Isso Devagar Devagar Isso Seis Sete Oito Aí relaxou Puxa a perninha Isso Se ficar muito dolorido Você para Tá Ticou em cima Braço lá embaixo Queixo no peito Luta bem o pezinho no outro Sete Oito Vem Um Dois Três Quatro Isso Seis Sete Cuidado pra não cair meu pezinho Tá Três Quatro Cinco Seis Sete Mais um Oito E um Vem João Vem Vai Força Força Sete Último oito Um Dois Três Eu espero que venha mesmo Que amanhã é uma hora bem forte Aí relaxa Bate na barriguinha um pouquinho Isso Assim Muito bom Bate na barriguinha Muito bem Por boletinha Segura assim Isso Pronto Vamos mais pra cá Aí Mão na cabeça Cotovelo fechado Olha pra barriga Vem Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Um Vai Vai É Melhor eu fazer o peso na bolinha mesmo É Dói esse Cinco Seis Sete Aí Joga o braço lá atrás Respira fundo Isso Estica o braço Estica o braço Estica a perna lá na frente Joga o braço lá em cima Empurra Põe o queixo no peito Olhando pro umbigo Estica bem a ponta do pé Vem Um Dois Três Quatro Sete Oito Mais Um Estica bem o joelhinho Força Força Três Quatro Cinco Seis Sete Aí relaxou Estica bem Respira fundo Ação É? Tem que ficar grudadinho, né? Respira Assopra Respira Respira E assopra Sobe só a perna direita Flexiona bem o pezinho Mão na cabeça Queixo no peito Estica bem a perna de baixo Vem Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Vai Um Dois Três Quatro Cinco Sete Oito Mais um oito Vai Um Dois Três Quatro Seis Sete Último agora Dois Deu Relaxou Estica o braço Está acabando Nós vamos dar uma alongadinha já já Pois é Mas eu quero fazer um alongamento em dupla Porque eu quero que uma puxa a outra Estica Flexiona Mão na cabeça Vem Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Dois Quatro Força 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 gente Seis Sete Oito Mais um Oito Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Último Um Dois Três Quatro Cinco Seis Vai Relaxa Uh Que maravilha Respira bem fundo Assopra Fica aí Deitadinhas Deixa eu só pôr mais pra cá Fazer um alongamentozinho leve Sem música Vamos alongar aqui Vem Joga o braço lá atrás Respira fundo Assopra fundo Isso Vai Respira Assopra Mais uma Vai Respira E assopra Isso Puxa a perninha direita Só o joelhinho Segura lá Abraça o joelhinho Isso Segura com a mão esquerda O joelho Joga a mão direita Lá pra trás Mantém lá Respira E assopra Respira Já assopra Exatamente Estica a perna Segura lá Em cima Isso Agora com a mãozinha direita Vai lá Na ponta do pé direito Segura lá Puxa O máximo que der Aí Vai Puxa Agora Agora que eu vi a senhora Aí Aí Voltou Isso Relaxou Faz a outra Perninha Puxou Isso Puxa bem Mão Direita No joelho Esquerdo Joga o braço Esquerdo Lá Pra trás Segura um pouquinho Respira E assopra E assopra De novo E Assopra Isso Agora vamos esticar a perna Pega lá embaixo Flexiona o pezinho Vem com a mãozinha lá E vamos Respira E Assopra Assopra Isso De novo Respira E Aí Voltou a perninha Muito bem Respira fundo E assopra Volta o braço De novo Respira E assopra Isso Volta o braço Mais uma Vai Respira E Assopra Aí Muito bem Segurou os dois joelhinhos Deu um impulso Pra sentar Aí Joga o braço lá atrás Assim Deixa bem aberto Assim o braço Isso Abre Aí Respira Assopra De novo Respira Olha lá Assopra Mais uma Assopra Você viu? De novo Respira E Aí Muito bem Ó Braço direito Vai lá Encosta Braço esquerdo Encosta o cotovelo direito Vai lá atrás Como se fosse pegar alguma coisa lá no fundo Isso Aí Vira o corpo Vira o corpo Aí Volta Gruda um joelhinho no outro Desce de novo Eita Um galo Espera que eu vou tirar o galo da madrugada aqui Só um pouco galo É um galo que eu tenho de alávio pra me avisar que eu estou me atrasando Vai Joga lá É isso Isso Aí Voltou Vai aparecer o galo de novo? Vai não Eu tirei Vamos virando pra ficar de pé O galo já foi embora Já foi embora Segura aqui Vê esse jeitinho assim Fica ainda aqui um pouquinho Respira fundo Assopra Puxa o quadril pra dentro Respira Respira Abre agora Olha pra cima Assopra Puxa Isso De novo Abre Assopra Puxa Assopra De novo Vai Assopra Joga lá na frente Pra alongar bem o tronco Relaxa um pouquinho Sobe a palma da mão lá em cima Estica bem o braço É bem cansativo Deixa a mão onde está Vem subindo E já Aperta o bumbum E vai lá embaixo Alonga Respira Dói Aperta o bumbum Isso Aperta tudo aí Aí volta Aperta tudo aí Apoia o pezinho Apoia o outro Vem de cócoras Vem subindo Vem subindo Vem subindo Fica assim Assim mesmo Isso Tira a mãozinha do chão Aí Respira fundo Olha pra cima Assopra Olha pra baixo De novo, assopra lá para baixo, mais uma vai, isso, mais uma vai, isso, vem subindo devagar, vem, vem, sobe o braço lá em cima, continua aí fazendo para arrumar essa câmera, isso, assopra, olha para baixo, de novo, subiu, e mais uma, de novo, segurou lá em cima, desce o braço do lado, espera, deixa eu terminar de alongar isso tudo, joga lá, projeta o pescoço para frente, força o ombro para trás, olha para o ombro direito, isso, olha para o ombro esquerdo, isso, muito bem, voltou o braço, isso, ó, respirou, e namastê, namastê, muito obrigado, ó, meus parabéns, essa aula foi ótima, que menino gostoso, muito bom, é isso aí, forte ele, amanhã tem aula normal e hoje às quatro e meia da tarde também tem aula, nós fizemos uma aula em dupla, gostei muito dessa aula em dupla, viu João, você está convidado a dar aula para nós também, tá João, coisa linda, meu Deus do céu, ó, vem, hoje tem as quatro e meia, ó, isso aí, peraí, vamos tirar uma selfie aqui, ó, ó, e para vocês, ó, meu filho, muito obrigado, obrigado, viu, amei, gostei demais, que lindo, se eu, qualquer coisa eu vim atrás de novo, faz aí a carteirinha, ah, depois você, você me mandou mensagem, não mandou? Eu preciso fazer também. Manda para mim, Mário, eu quero minha carteirinha para eu fazer bonitinho, direitinho, tá? E aí eu faço para vocês. E eu também, né? Ah, é, aluno antigo, olha, aluno antigo, sem carteirinha não pode, eu vou fazer a carteirinha de todo mundo. Ó, dez dias, viu? Dez dias sem vim, tchau, meu amor, obrigado. Vou começar amanhã. Olha, come à vontade. Não, eu vou tentar fazer em casa, né? Vê se você faz na internet, Josi. É. Vê se você faz na internet, tá? Se você está amiga dele, eu faço. Ela vai deixar assim. Como é que ela está, hein? Graças a Deus. Oi, amor. Oi, você dá uma geral para quem faz alguma coisa, que não é todo mundo que faz. Já dei, já dei. Olha, vai ter muita coisa legal. Só as comidas que você está analisando. Não, mas se é... Tchau, Mário. Tchau, obrigada. Eu acho que o que quiser, no horário, vai. Faguei tanto. Eu sei que a gente, por eu adotar a praça, já tem uma pré-autorização de fazer várias coisas aqui. Só que das comidas é que eu vou analisar ainda como é que é esse processo. Mas os artesanatos já podem, já estamos pedindo isso em dois anos. Porque eu acho que quando faz, seria um artesanato, a praça ganha muito dinheiro. Caranha. Olha, a gente só pode fazer. Elas estavam em tratamento. Essa sua veinha torta, ela é de nascença, amor. Ela decidiu nascer tortinha. Ela dá alteração na esteira. Lógico que dá. Mas aqui não, se ela já tinha morrido. Já. Não tem como, não. Olha, ela está de volta, tá? Muita gente pergunta, cadê a Vera, cadê a Vera? Está aqui. Estou aqui. O coração dela está em ordem. Viu, eu vou pegar a coisa para fazer sabonete, então. Pronto. Ó, gente, vai ter a nossa feira mesmo, de várias coisas que vocês não conhecem, só no bairro do Limão vai ter. Gente, vai vir gente, vai vir gente de Santo André. Cara, no horário da feira é bom, porque todo mundo está passando. Só que tem um detalhe. No horário da feira não vai dar. Tem que ser ilumina. Eu acho que vai ser ilumina. Então, ó, lá pelas quatro, eu faço almoço. Ah, e de tarde você quer? É, Mário, porque domingo, por exemplo, pra mim não vai dar. A maioria das mulheres não faz almoço. Não, de manhã eu fiquei apaixonada, mas não vou de mim. Então, eu faço almoço ou sou mandada embora. Não, eu faço almoço também. Mas não faz almoço. Começa a bunda, não tem que ir em casa, né? Por que você fica até a noite aqui? Não, mas são suas horas. Das quatro, então das três até as cinco. Das quatro, assim. Das quatro, assim. Eu acho que tem muito pouco de duas horas, não sei lá. A gente começa. Você sabe o que eu tinha pensado? Fazer das dez às quatro. Quem quiser chegar de manhã, para as colas, as coisas dispõem. O negócio fica perto das dez às quatro, da tarde. Já que aí tá das dez às quatro pra tentar vender. É essa linha que eu quero chegar. Porque eu quero estender pra ali, eu quero estender pra cá. Eu quero estender pra cá, entendeu? É uma feirinha. Porque a pessoa pode... Exatamente, por que não? 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 Ó, vai lá pra aquele cara da massagem. O da massagem. Então, gente... Falei pra Cléo e a coisa danzada. Eu vi. Estamos pensando lá umas coisas bem legais. Vai ser ótimo. Se fizer, tudo bem. Eu venho à tarde. Aí tipo, olha, à tarde tem horário que tem outras coisas à tarde. O dia que eu puder fazer o almoço no sábado, eu faço e aí posso vir. Mas aí tipo, deve ser... Eu também gosto. Vai, amor. Obrigada. Tchau, tchau, tchau. 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 Eu choro com churrasco. Vai, querido. Churrasco, eu vou churrasco. Ai, que beleza. Que que é isso? Fena que eu não gravei esse beijo. Que que é isso? Gente, mas vocês viram que criança gostosa. Ah, dela, não percebi, viu? Ah, não percebi mesmo. Não, não percebi. Ah, porque foi tão rápido que foi tão espontâneo. Ai, Marcos, foi meu filho. Ah, eu quero mais crianças daquela na minha vida. Parabéns, Marcos, lindinho. Nossa, branquinho, maravilhosa. Branquinha, bem médica ela, bem saudável. É, 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 é. Vou colocar uns adesivos nela de saudável, hein? Nossa, muito legal. Parabéns. É isso. Você vai fazer uma aula com esse Cleber. Eu não tava aqui em São Paulo, né? Vou, amor, vou, vou. O Cleber, ó aqui, gente. Ó, todo mundo querendo fazer aula com você, queridinho. Eu vou pôr... É, o Cleber é meu cunhado. Ah, é o seu cunhado. Ela se dispensou dez dias, ó. A diretoria tá aqui, recebendo. Um ano. Dez dias ela vai ficar sem brincar. Eu vou ficar... É o marido, né? É o marido, vai fazer autoescola, tem um monte de coisa. Ah, e aí tem a Juliana dele também. A Juju. Então, o Cleber, agora que eu lembrei, é teu cunhado, né? O Cleber, meu cunhado, que eu choro, choro pra ele vir aqui. Tem três anos, aí ele decidiu que vai vir. Veio no domingo dar uma aula, ficou quebrado ele, sabe? Que vocês voltarem... Aí ele disse que via a Sônia fazer e aí a Leila falou, pô, Mário. A Leila reclama muito. Mas, olha, deixa ela reclamar porque aí a gente faz. Aí ele viu vocês fazendo, ele se empolgou e começou a fazer. Tá assim. Ai, meu Deus, me afundem a minha pele. Vocês não estão sentindo nada. Não, porque a gente já tá acostumado a malhar. Vem, gente, eu consegui convencer ele. Funcional é diferente da nossa ginástica. É um funcional bem legal. Ele não vai colocar ninguém pra correr, tá? Nós vamos fazer outra coisa. Fala pra ele, assim que ele tem que trazer a Yara. Que estamos com saudade. Ó, ó, ó. É, Yara, ó. Agora a Yara quer ficar só nos bastidores. Não, Yara, queremos você aqui. Bonitinha, você tá danada, querida. Não é só na edição que você vai ficar, tá? Fala pra ela que estamos com saudade. É, ela fazia do mal. É, ela fazia do mal. Uma olhinha só, né? Eu ia ver ela fazendo mal, né? Só vi ela fazendo mal, né? E, engraçado, e ela tem corpo, né? Tem. Ela tem corpão. Se ela fizesse, agora ela tá se olhando, ela fala, Sabe, meu Deus, eu tô muito gorda. Eu falo, vamos lá, Yara. É, ela não tá. Ela não tá gorda, é. Ela tem que manter. Ela tá um pãozinho. É. Ela tá um pãozinho. E queremos a companhia dela. Queremos também. Gente, olha aí, ó, Yara. Vai ter gente. Ó a torcida, Yara. Ó a torcida aí, ó. É isso. Beijo, gente. Bom dia. Bom dia pra vocês aí no canal também. Muito obrigado. Chegamos a 10 mil, quase 10 mil e 300 pessoas. É, gente? É muita gente. 10 mil e 300 abraços. Já vou até dar agora, tá? Beijo. E de final de semana a gente vai colocar uns vlogs pra vocês. Deixa eu ver se minha cara tá boa. Pronto, já me limpei. Vlogs e situações inusitadas da nossa vida, tá? Só de fim de semana. Mas essa semana, hoje, eu coloco algumas coisas novas pra vocês. Beijocas.